Bom pessoal, continuando aqui com a correção da prova, vamos para a questão 4, que também era diferente para todas as turmas, e ela está relacionada mais a um modo de ação dos herbicidas. Então, uma das turmas, a questão era a seguinte, cite e explique sucintamente um mecanismo de ação que ativa a formação de espécies reativas de oxigênio. Então, essa era uma pergunta dividida em duas partes. E a segunda parte da questão era, dê um exemplo e discorra brevemente sobre um herbicida deste mecanismo. Então, também, uma outra pergunta dividida em duas partes. Então, dar um exemplo e discorrer sobre o herbicida. Então, dentro da questão 4, são 4 perguntas que a gente tem que responder. Então, nesse caso, existem vários mecanismos de ação que ativam as espécies reativas de oxigênio. Então, teria que escolher um desses mecanismos, por exemplo, inibidores de fotossistema 1, fotossistema 2, protox, GS, glutamina sintetase, HPPD, DOXP, todos esses são mecanismos de ação que ativam espécies reativas de oxigênio. Então, teria que escolher um deles e explicar a ação deles. De maneira geral, e assim, eu não vou explicar cada um deles, mas de maneira geral, todos esses herbicidas, eles têm um mecanismo de ação que é o que inicia o processo da ação do herbicida. Em sequência, todos esses que eu citei, eles vão culminar em algo que é similar para todos, que é a formação das espécies reativas de oxigênio. Então, de maneira geral, todos eles, de alguma maneira, levam a elétrons ficarem livres na planta, isso vai reagir com diferentes espécies de oxigênio e vai formar as espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, elas são potentes, peroxidadores de lipídios. Então, essas espécies reativas de oxigênio vão peroxidar os lipídios das membranas celulares, vão destruir as membranas. E isso é o que vai levar a planta à morte, um sintoma de necrose, muito rápido, depois que a ação é iniciada. Aí, cada um, dependendo do mecanismo que for citado, tem que explicar também o mecanismo de ação. Então, a inibição da HPPD e da DOX-P, o que vai acontecer? Vai afetar a síntese de carotenoides e o que acontece com isso? Por exemplo, protóx, o que acontece? Fatosimão I2, o que acontece? Então, isso faz parte também da resposta. Aí, a segunda parte da pergunta é dar um exemplo. Então, dependendo de que for escolher, vocês vão dar um exemplo do urticida. Então, se for um HPPD ou DOX-P, por exemplo, tembutrione, HPPD, clomazone, DOX-P, glufusinato, glutamina sintetase, atrazina, fotossistema II, DICUAT, fotossistema I, e assim por diante. E aí, tem que falar um pouquinho sobre o urticida do mecanismo. Então, por exemplo, se for escolher o DICUAT, que é um inibidor de fotossistema I, como que é a ação rápida desse urticida, para que ele é usado? Por exemplo, é um urticida pré ou pós-emergente? É um urticida pós-emergente, urticida pós-de-contato. Ele tem uma ação... Bom, a gente já vai ter falado da ação dele, né? Como é que ele causa na planta. Enfim, assim, rapidamente, né? Para que ele serve? Para que ele é usado? É usado em dessecação, por exemplo, né? Para o controle de plantas daninhas mais... Para daninhas anuais, né? As perenes podem ter problemas se estiverem em fase um pouquinho mais avançada. Então, vou falar um pouquinho sobre o urticida, tá? E a outra... Outra turma era citar e explicar assuntamente a mecanização que altera o metabolismo celular, tá? Então, o metabolismo celular, a gente... Também são vários herbicidas, né? Eu tenho os inibidores de aminoácidos, né? Por exemplo, que são do mecanismo. Tem o inibidor de EPSPS, inibidor de LS. Aí tem os inibidores de ACCase, né? Que envolvem os graminicidas. Enfim, tem uma gama também de outros... De outros mecanismos que alteram o metabolismo celular. Tem que escolher um deles, né? E falar como é a ação dele. Por exemplo, se a gente escolhesse o inibidor de EPSPS, tá? É o glifosato. O que ele causa na planta? Ele inibe aminoácidos aromáticos. Inibindo os aminoácidos aromáticos, vai ter um efeito direto na síntese proteica da planta. Então, a planta não vai sintetizar proteínas ou... E isso leva a planta à morte. Então, o exemplo é o glifosato. E vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, por exemplo, o glifosato é um herbicida pós-emergente. É sistêmico, não tem ação no solo. É um herbicida de amplo espectro, que controla várias espécies de plantas daninhas. Pode até falar que ele não é um herbicida seletivo, mas tem as culturas que são resistentes a ele. As culturas RR, por exemplo. Então, vou falar rapidinho. Outra turma teve a questão era a seguinte. Se te explique sucintamente o mecanismo de ação que afeta a elongação celular. Dê um exemplo e discorra brevemente. Então, o que afeta a elongação celular são os herbicidas auxínicos, mimetizadores de auxina. Ou auxinas sintéticas. Aí a gente tem vários. 2,4-D, dicamba, triclopir, fluoroxipir, enfim. Então, esses são exemplos. Então, respondi parte aqui da primeira e da segunda. Como que é a ação desses herbicidas? Como eles são herbicidas hormonais, eles são auxinas, a planta, para a célula elongar, ela precisa aumentar o nível de auxina. Mas esse aumento é muito pequeno, porque os hormônios são requeridos em quantidades muito pequenas para ter o seu efeito. Então, quando o herbicida entra na célula, o nível de auxina fica muito alto. Então, ele tem uma desregulação ali do processo de elongação celular. Ele não para, a célula não para. Por quê? Quando aumenta o nível de auxina, há uma acidificação da parede celular e entrada de íons de cálcio dentro da célula. A acidificação da parede celular leva a síntese de etileno, que leva a síntese de enzimas que degradam a celulose da parede celular. Então, a célula fica mole, entre aspas. E a entrada de cálcio estimula a caolidulina e isso leva, consequentemente, a aumento na síntese proteica de maneira bem simples. Então, a célula elonga, ela tem a parede celular, a celulose é degradada, a parede celular, a célula fica mole, vamos dizer assim, maleável. Então, ela cresce com a produção de na síntese proteica, a célula vai crescendo, certo? E isso não para, em função do nível de auxina estar alto na planta. Então, o requerimento energético da planta, dos meristemas, fica muito grande e a planta não consegue suprir isso. Isso leva a planta à morte, de maneira bem geral. Então, a gente teria que escolher um dos herbicidas que eu já falei, por exemplo, 2,4-D, e falar um pouquinho sobre ele. É um herbicida pós-emergente, que deixa um residual muito pequeno no solo. É um herbicida que controla mais plantas daninhas de folhas largas. É degradado relativamente rápido no solo. Enfim, falar um pouquinho sobre o herbicida, bem rapidamente. Outra turma, a última turma, é para falar, citar e explicar sobre o mecanismo que inibe a divisão celular. Dar um exemplo e discorrer sobre ele. Então, os herbicidas que afetam a divisão celular são os inibidores de microtúbulos, ou inibidores de tubulina, que é a trifuralina e o pendimetalina. Como que esses herbicidas atuam? Então, esses herbicidas se ligam à tubulina, que é a principal proteína que compõe o microtúbulo, e não deixa formar o microtúbulo. O microtúbulo, lá na mitose, na fase da anáfase, ele é responsável por carregar os cromossomos para a periferia da célula, para ter divisão celular. Como não tem microtúbulo, esses cromossomos ficam perdidos, entre aspas, não são carregados para a periferia e não ocorre a divisão celular. Então, isso leva à planta à morte. A trifuralina e o pendimetalina são herbicidas de solo, são herbicidas pré-emergentes, exclusivos, não tem ação em pós-emergência, são herbicidas que controlam, utilizados bastante para controlar, em geral, gramíneas, podem apresentar seletividade toponômica no solo. São herbicidas que têm, por exemplo, podem ter problemas com fotodegradação. Então, principalmente as formulações mais antigas, elas tinham que ser incorporadas, tem um período residual relativamente bom, e assim por diante. Ok?